Fala galera, então a gente está aqui com um contusão aqui, acabamos de finalizar o motor aqui com vontade tirando todos os vazamentos de óleo aqui que ocasionou após a batida nós tivemos problemas com ele e hoje vamos testar um produto chamado LM que é esse roxinho aqui, o que acontece a gente deu um banho aqui um solopan jato, o solopan é esse rosinha aqui, só que o resultado não foi tão bom porque estava a balança aqui por exemplo está muito cheio de óleo e tudo mais e me falaram que o LM ele tira todo esse óleo aqui né, então ele é mais forte o poder dele de limpar superfície principalmente de alumínio é maior, então vamos testar aqui e fazer o antes e depois, então está aqui o antes, tudo muito cheio de óleo, está sujo bastante mesmo e não fazer a aplicação do LM e vamos ver como é que fica. isso aqui é um pedaço que a gente lavou com solopan, está muito bom e vamos ver como é que está muito sujo o solopan, aquele grossão né, agora a gente vai testar com LM, então galera segue a diferença, entendeu, da aplicação do produto ó, muito bom, tem alguns pontos ainda na balança, que ainda está meio sujo ainda, mas é porque realmente estava muito sujo, olha aí, então a graxa é bem grossa, então a gente vai trabalhando isso com o tempo, então ou seja, com relação a essa questão de graxa, de material que está grudado há muito tempo, o LM ele é mais eficiente que o solopan, então fica aí o antes e o depois aí, para vocês verem. Tchau, tchau.